Quando eu era criança e queria saber o nome de uma flor, diziam-me Rosa ou Malmequer. E eu punha sempre em dúvida essa resposta, porque queria saber mais. Porquê, Rosa? Tia Augusta impacientava-se como se tivesse que provar a existência de Deus. Que disparate. É porque é assim que se chama, respondia. Para ela, Deus estava implícito em tudo e aliava-se daquele diálogo. Soube mais tarde que na antiga língua dos brâminas Rosa queria dizer balousante ou acabaloiça. Tão breve imagem da flor na sua haste, tocada pelo vento e prestes a deixar cair as suas folhas. Porquê a Rosa? Se em contacto com o vento, ela deixa de ser rosa. Mas no balousar, já é. E logo deixa de o ser. O que quer dizer com isso? Que a ama é uma rosa? Uma rosa ao vento? Eu não sou nada. Sou um estado de alma embaloso. E aí E aí E aí E aí Tchau.